Fala galerinha do canal Louco Toro Digital e JMA Entretenimento. Hoje você vai ver o vídeo de como se divertir com o azar. Mas não é falta de sorte, hein? É o aplicativo de videochamadas. Vamos ver. Cadê o sem vergonha? Aí, mano. Eu não dou nem cartaz. O cara ainda não sabe se ela parece mulher, mano. Mas é um monte de homem. Só sai homem nessa porra, mano. É, mano? O quê? Não acredito. É 300 mil pra uma. Só sai homem nessa desgraça. Cadê o Fafadinho? Ah! Vou te vir lá, mano. Vai daí, essa lá. Eu vi você, hein? Não adianta te esconder, não. Seu Fafadinho. Seu Fafadinho. Dá a chinela na sua cara, você deixa de ser. Cadê? Cadê você? Que nunca mais. Ah, só eu. Olha o Nando, mano. Parece o Nando. Seu Fafadinho. Comprear, é? Ardê, Dula. Ardê, Dula. Ele gostou de você, Fafadinho. Sai daí, Dula. Sai daí. Sai daí. Sai daí, Dula. Sai daí, Dula. Vai embora. Vai lá, Zalada. Vai lá, Zalada. É um menino homem. Vai embora não, esse infeliz. Seu Fafadinho. Sai daí, Nando. Vai trabalhar. Caramadinho. Vai, tira. Tira essa porra daí. Sai daí. É o Nando, cara. Oêêêê. Uhul. Hoje é festa. Está lá no meu app. Pode aparecer. Vai rolar o Gumbelê. Tiga aí. Pode entrar. Aêê. Deixa o cara aí. Vai, não é, Zalada. Amanhã é o fim do Eber. Cara, o besta. Deixa só ter tirado. Seu Fafadinho. Ficou o Hassan Becher aí no gol. No final central, eles... Ah, sim. É o peito dele. Tempinha, tempinha. Acho que é bom dar uma piadinha, né? Olha a peitinha. Eu estou vendo a tempinha. Olha a tempinha. É, estou ligado. As piadinhas acabaram, né? Hein? Oxi, mãe. Cadê o nosso ralado? A biaca. Feita aí, parece o Rodrigo, olha lá. Olha lá. Você pode, cara. Vai virar um atuminho, cara. E aí, é só eu. Eu vou ver. Eu vou ver o atuminho. Eu estou vendo o Fafadinho. Mostra a carinha, Fafadinho. Oxi. Aí, o Gaspazinho aí. Está na escura, cara. Vai daí, Zalada. De você. Cuidado daqueles lá, mano. É, você gravou massa, aquilo lá? É, eu vou ver. É o Gaspazinho. Parece que ele fica vivo. Eu diga logo assim, virou o Mundi. É o Fafadinho. Mundi se cabarete. Mundi se cabareta. Olha, essa é esse. Olha. Olha. Olha, olha. Olha, olha. 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 Eu acho que um grupo é para se brincar e para resenhar. É brincadeira, é chata, eu gostaria que você acabasse. Mas o árabe estava, né? Vai jogar fritório, moleque. Ah, mãe. Tá uma menina, ó. Vai ficar. Ô, prazer. Oi, gatinha. Assim, desse jeito, você mata o papai. Manda um beijinho para o papai aí, ó. Eu não lembro o resto da música. Ah, saiu. Eu tô vendo um papadinho. Não, não, filma. É, 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 é. É, 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 é. Eu tô vendo você. Não se esconda, não. Ô, Nael, vou falar pro seu pai que você tá vendo viada. Seu safadinho. Seu safadinho. Nael safadão, Nael, mano. Porra, tá, tá, ó, minha irmã aqui, ó. E aí, olha o outro ali, olha a cara dela. Sai daí, viado. Essa aqui é a outra. Vai trabalhar assim, rapazinho aí, rapazão. Sai daí, vai pro Grato fazer. Olá, menina. Ô, prazer. Boa noite. Boa noite. Mostra a cara. Um mais feio que o outro. Eu tô vendo um Fafadinho. Esses caras é viado, cara. Essas porra é viado. Por que que você tá na porra dessa, velho? Apareça. Apareça, fresco. Seu pai não tá vendo isso aí, não? Apareça, bonsai. Ah, é que é a mulher. Oh, 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 oh! Oi, moleque! Oh, meu, meu... Ai, deu pra... Auxi Sofra! Tá! Ah! Olha a parte do Bolsonaro! Ah! Tá na parte do Bolsonaro, velho! Tá na parte do Bolsonaro, velho! Tá na parte do Bolsonaro, velho. Cadê o Fafadinha? Embaixaria do Satanás é essa aí, minha gente Quando você viu o do Bolsonaro lá, mano? Não sei se tava pulando antes de vocês perguntarem Marque! Marque não, Giã! Marque não, Giã! Não pode ser arrombado Pedro! É o Pedro! Olha lá! Marque não, Giã, agora é Pedro! É pela opção, Pedro Vitor Cadê o Fafadinha? Que coisa feia! Uma criadinha Olha só! Ser uma criadinha Fale! Eu vou perder tempo lembrando não Tira, tira, tira Eu vou tirar, falou Eu vi você, seu Fafadinha Eu vi você Eu vi você Parece o Vanderlei Vai procurar o que fazer Olá, menina Oh, prazer Batom vermelho, hein? Meu cara! Que saudade! Boa noite! Boa noite! Ele deixou curtir aqui, olha Abra nesse espanhol E aí? Abra nesse espanhol Fala alguma coisa É, cara, eu ia colocar num bagulho Que burro! Ele fez fatirar, mano! A menina ele tira, mano! Albânia! Albânia, né? Abra na raga da Aí é o que eu me enrolo, eu vou te enrolo Acha na raga da Tu era o Hanson Pô, você conhece o Hanses? Você é amigo do Salah? Eu tô vendo o Fafadinha! Apareça! É menino! É menino! Ele tirou esse valor da foto do perfil do cara Puxa, mostra o mapa Olha o Charles Chapman! Olha o Charles Chapman! Falou! Cadê o? O Fafadinha! Eu sei que não é você isso daí Isso é um quadro Apareça! Eu não dou nem cartaz! Olha a viazinha aqui, ó É procurar o que eu faço aí E lá vamos nós! Pepino! Pepino! É, espera de novo então Pepino! E aí? Viada aqui, velho! É a tetinha! É a tetinha! Olha a da tetinha! É o cara da tetinha! É o cara da tetinha! Tão procurando viada no chat dela É! Cê achou mesmo? Olha a língua ali! Olha o outro aqui, ó! Sai daí, viado! É esse novo! Ele já saiu já! Tá procurando viada aqui, né? E aí, Cirilo! E aí, Cirilo! Sai daí, Cirilo! Vai jogar fifa, hein, moleque! Vai daí, ô! Lêbano! Lêbano! É o quê? Lêbano! Será que é Lêbano? Lêbano! 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 Estou entendendo em português! Lêbano! 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 Legenda por Sônia Ruberti